Caixa, me mandou a viola sem pinta e depressa Estamos indo ao nosso cemitério No barato agora, não tem nem o céu Então tá aí, faz que irá Lá no bairro, me avisou o valor Da campanha da radeira E nós já estamos, tudo que eu sou Tá bom de festa, festa, não dá por tudo Até lá, vai ter festa Quando os aportos estão tudo, não vai acessar Aí vão, é que me recosta E tudo isso é eterno, não dá por se voltar Desde que eu te abençoe Tu beijou E pela potência de Deus e os amigos meus Cargada, tomada, gringou Amigo E amigo Deus que te manejará Para te ver a potência de Deus e os amigos meus Cargada, gringou Onde é amigo E amigo Tomada, gringou Fala pra mim E amar Fala pra mim Eu vou lá consolo, vamos pro meu levar Podemos esquecer, tudo é tudo, é o seu Forte é o Assal, todos nós vamos ver nos dias Esquedante o meu rio Oh, amigo Pare de pegar, meus maios recebidos Oh, amigo Eu vou lá escolar os maus, eu faço a minha morada Eu vou provar esforques pra ser E eu vou te magata, gostar e se divertir Só se me caçar, me bota É que o Jorão e o Fabinho Tá seguindo a doação Mulher, faz, faz, faz Eu vou te ver, eu vou te amar Só que na favela, eu te tozei E pra me esconder E pra me esconder Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Olha só, eu te amo E esse novo papo E esse novo namorado E pra essa novidade E o Jorão e o Fabinho E o Jorão e o Fabinho E o Jorão e o Fabinho